O que é o Jair do Sul? 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 Fala noite, Kyoji! O Jesus da Mapuana, vocês vão querer conhecer os nossos competidores! Na modalidade pioneira do nosso Brasil, temos a composição do Kutiano! Vamos conhecer os competidores da pães de Kyoji! A modalidade cutiã, o dinheiro de Cardoso Moreira, Tércio Vieira De Itaperu, Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando E Itaperu, na mão da mais um representante, conheçam, Carlos José De Cardoso Moreira, Estado do Rio de Janeiro, Lago Nilson Machado A cidade de Mercês, das Minas Gerais, montou ele, Aranf, Carvalho Timara Peju, Flávio Machado A partir desse momento, conheceremos os competidores da modalidade em todos Então temos ele, a cidade de Jerônimo Monteiro, montou o competidor, Vitor Cabral Timara Peju, Bahia, Luiz Fernando Mimoso do Sul, tem o seu representante, Vitor Alcabungo Timotum, Minas Gerais, Ederson A cidade de Mercês, das Minas Gerais, trem André Luiz De Itaperu, da Rio de Janeiro, Vinícius Pacheco A imóvelas também, tem o seu mineiro, Marcias Tamanco